A CIDADE NO BRASIL O SONJA A CIDADE NO BRASIL O SONJA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SONJA Matos negros, favelas do rito proletariado Pela riqueza do patrão Deus do coração Deus do coração Deus do coração Deus do coração Pela liberdade E o control de dificuldade Sou instruídos Pela insalubridade Trabalhar a eternidade Jovens e mulheres Fecham a sociedade Como atras Desigualdade Controle a situação Matos negros, favelas do rito proletariado Pela riqueza Do patrão Deus do coração 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 Amém Deus do coração Deus do Morou as suas três sabendo o que era bom Cegos, sem dados controlados, não aglou Manifestação se voltou contra o povo Poder amar, dizer não poder o que resta Sem resistência nos depende na escola Conte o papelão, se deseja na história Sinto os patrões que explorou a dança Se isso me meter, vai falar para mim Que a medo de sofrer, não vai resolver Se isso me meter, vai pagar para mim Que a medo de sofrer, não vai resolver Aliás, política, sangrando pra justiça Até a democracia não está garantida Em vez de humanidade, não é prioridade Vai ser com a saúde e a segurança Podridão, celas e gracia Se não existe, vai ser massacrado E viver em fé, não deve ser lembrado Como um gosto de morte no prato Mas se isso me meter, vai falar para mim Que a medo de sofrer, não vai resolver Mas se isso me meter, vai falar para mim Que a medo de sofrer, não vai resolver Pois eu parto com os outros Quero sentir o doutor A questão de iluminar Só se cumprir a sua dor Episodomia, dilaceração Episodomia, dilaceração Tratamento humilhante Num período estressante A mulher tendo agredita Não vitificam as feridas Violência homicétrica É a rotineia No hospital Uma casa a quatro Mulheres Só na emergência gestacional Tratamento Desumano Sem direito A companhia A diagnóstia A exposição Tem ser Não Ser Pasada A A m A 이트a B B B B B B B B Música Música Gente, invasão, do reino é embaçada na estreita, espera, apresa em soco o silêncio absoluto, o grande decolagem da ela não faz a denúncia, a cultura, a corrupção, o silêncio absoluto, o grande decolagem da ela não faz a denúncia. Profunda a sociedade a cada onze minutos Uma mulher é violada Se no herança é postulada O que ele faz esse terror Se no herança é postulada O povo lhe desciou Triste a pação, crua e desfarçada Na estreita ele espera presa em sua casa O silêncio é absoluto Contradida e corredida ela não faz a denúncia Se no herança é postulada Se no herança é postulada Se no herança é postulada Uma mulher é violada Se no herança é postulada O que ele faz esse terror Se no herança é postulada O povo lhe desciou Se no herança é postulada O que ele faz esse terror Se no herança é postulada O povo lhe desciou Escrota, antifascista! 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 Escrota, antifascista!